Olá, nós estamos no Papo de Prateleira. Este é o canal de entrevistas da plataforma AgroRevenda e a gente sempre traz informações importantes, conteúdo e notícias do mundo do agronegócio. E a gente sabe que o Brasil é uma potência na produção de muitas variedades, de muitas culturas, de muitos alimentos e proteína animal principalmente. Há dois anos foi fundado aqui no Brasil pela Siemens, o Centro de Competência para a Cadeia de Proteína Animal. E eu tenho aqui convidado o Lauri Miguel, que é o desenvolvedor de negócios da Siemens. Bem-vindo, Lauri! Olá, Márcia, tudo bem? Tudo jóia! O que é esse Centro de Competência para a Cadeia da Proteína Animal? Bom, como você comentou, há dois anos a Siemens implementou no Brasil o Centro de Competência. No início chamávamos de Centro de Competência de Carne, agora sim o Centro de Competência para toda a cadeia de proteína animal. Nos deixou muito felizes que isso foi implantado no Brasil, porque isso demonstra a importância e a relevância do mercado brasileiro perante ao mercado global, quando se trata do quesito de proteína animal, o quanto nós somos importantes e o quanto nós significamos para o mercado global nesse quesito. O Centro de Competência, ele veio com o intuito de concatenar informações, ou seja, a Siemens como o maior produtor de tecnologias voltado à automação industrial, digitalização, inteligência artificial, enfim, todas as novas tecnologias do mercado, concatenando a nossa tecnologia com o conhecimento do agronegócio, ou seja, fazendo com que essa tecnologia realmente chegue na cadeia produtiva. E aí a gente consegue proporcionar ou melhorar ou até, sei lá, suprir diversas demandas do mercado, do agronegócio, concatenando esse conhecimento com o nosso cliente, né? Ou seja, nós temos a tecnologia e o cliente tem a necessidade e o Centro de Competência está aqui para ajudar a unir esses dois pontos. Na prática, como que uma solução, quando a gente fala em inteligência artificial e automação, pode realmente ajudar a melhorar os processos numa granja, numa fazenda, enfim? Sim. Partimos do pressuposto que hoje, por exemplo, como consumidor, seja no mercado nacional ou no mercado internacional, o consumidor e os órgãos estão cada vez mais exigentes no quesito, por exemplo, rastreabilidade do animal, rastreabilidade, bem-estar animal, e onde a tecnologia pode ajudar nesse contexto quando a gente fala em granja, quando a gente fala em criadores. Com o uso dos softwares, das Siemens, é possível rastrear todo o processo produtivo, todo o processo ou toda a cadeia produtiva da carne, ou seja, desde que vacina foi aplicado, em que granja foi criado, quanto tempo, qual a ração que consumiu, quanto tempo ele levou em deslocamento, enfim, começar a rastrear o processo produtivo para que você torne ele mais eficiente, mais seguro e que você consiga comprovar a origem da carne, né? Ou seja, lá no final, quando você compra uma carne na prateleira, se unir toda a tecnologia da Siemens, e aí a gente está falando de um blockchain, está falando de rastreabilidade como um todo, você pode ler um QR Code, por exemplo, numa embalagem e vai te levar para um site onde vai mostrar, inclusive, de onde veio, qual vacina tomou, que ração consumiu, o que tinha nessa ração, e aí se torna muito transparente o processo produtivo. Isso olhando de um lado, que seria o lado consumidor. Por outro lado, olhando do lado do produtor, é muito importante você saber, por exemplo, eu preciso fazer com que o suíno engorde tantos gramas por dia, ou tantos quilos no final de um processo, e aí eu começo a analisar, depois da tipificação propriamente dita, por exemplo, ter o histórico de qual ração ele consumiu, por quanto tempo ele consumiu cada uma daquelas rações para me dar esse resultado. Então, o meu resultado realmente foi efetivo com a ração que eu estou consumindo hoje. Ou seja, a tecnologia começando a mostrar de forma muito pontual os resultados dos insumos que você está usando para consumir e para chegar na carne que vai ser vendida depois. Que tipo de economia, por exemplo, só para a gente reforçar mais, eu já entendi, mas eu acho que o nosso público também precisa visualizar isso. Que tipo de economia uma automação consegue levar para dentro de uma leiteria, por exemplo? Ah, entendi. Bom, vamos lá. Imaginando o processo de fabricação de leite, vai, um processo de laticínios, por exemplo, onde pode estar o maior desperdício do laticínio? Um dos maiores consumos dentro de um laticínio, claro, é a geração de frios, né? E o consumo energético em si, porque é muita bomba que liga e desliga, movimenta leite e tal. Então, como que a tecnologia ajuda o laticínio a economizar dinheiro? Vamos assim dizer, né? Que acho que no final das contas é isso que impacta no querer ou não querer da tecnologia, né? O primeiro ponto que a tecnologia ajuda na questão de economia é que não existe como você economizar num processo produtivo se você realmente não consegue mensurar o que está acontecendo nesse processo. Ou seja, como que você vai economizar se você não sabe o quanto você está desperdiçando de leite, se está tendo vazamento, se não está tendo vazamento, o quanto você consome de energia elétrica para produzir uma caixinha de leite. Esses são dados que são extremamente importantes quando você vai mensurar o custo do produto. E aí que a nossa tecnologia começa a trazer essa transparência do processo produtivo para que realmente você gere economia. Num segundo ponto, a gente sabe que, por exemplo, os laticínios, que a gente citou como exemplo, mas poderiam ser, por exemplo, frigoríficos de carne, frango, suíno, também tem um custo muito elevado quando a gente fala no quesito mão de obra. E aí a gente fala de custo elevado por questões de pessoas, mesmo quantidade e volume de pessoas, e também por você não ter um padrão específico, porque a pessoa não consegue produzir um padrão 100%, ser eficiente 100% do tempo. E aí a gente consegue trazer automações como células robóticas, inteligência artificial, que recalcula parâmetros de processo para que o processo seja mais eficiente, trazendo economia no quesito desperdício. Em vez de você, existe até um estudo que fala que às vezes é muito mais barato ao invés de você gerar energia, por exemplo, você economizar a energia que você já tem, melhorar o seu processo produtivo. Seria mais nesse sentido. A gente falou um pouco das vantagens para o consumidor, a gente falou um pouco do processo na indústria, mas eu tenho uma curiosidade. Na base da produção, fazendeiro, produtor rural, o criador de porcos e de frangos lá, o engordador até, você acha que já desmistificou um pouco, ele tem menos medo hoje de acessar esse tipo de tecnologia? Acho que sim. Hoje a tecnologia, até em virtude da evolução tecnológica num contexto geral, e aí a gente pensando em novos meios de negócio, por exemplo, e aí a gente fala do Uber, ou enfim, da evolução dos smartphones, que hoje todo mundo tem, as televisões digitais, as mídias digitais no contexto geral, isso trouxe uma aceitação muito grande. E aí quando a gente consegue realmente comprovar que nós não estamos vendendo uma teoria de produto, mas sim, a gente está vendendo um produto que veio não só para ser um produto, mas sim para ser um auxílio para o produtor, ou seja, que realmente vai ajudar ele no seu dia a dia, para que ele não precise ficar mensurando dados, que às vezes ele nem vai ter tempo para fazer, a gente consegue fazer isso de forma automática e só apresentar os resultados. Isso tem tido uma aceitação muito grande, inclusive acima das expectativas no Brasil. Que perfeito! Gente, nós estamos falando de tecnologia da informação, que é ter informação no domínio do mundo. É assim, né? Onde as pessoas podem ter acesso aos produtos da Siemens, aos programas, aos softwares? Vocês têm algum tipo de envolvimento das redes de distribuição, revendas, cooperativas, para chegar nesse público consumidor? A Siemens está ramificada no mercado com uma estrutura muito grande no Brasil. E aí, quando eu falo uma estrutura muito grande, ela começa com os desenvolvedores do negócio, propriamente dito, os nossos técnicos de campo e engenheiros de aplicação, que disponibilizam essa mão de obra de engenharia, vamos assim dizer, que é a mão de obra de ir lá, entender o processo produtivo, entender qual a melhor tecnologia Siemens que se aplica naquele processo produtivo. E é muito importante falar que essa engenharia, ela é prestada não só para o agricultor, mas também para o frigorífico, para qualquer indústria em geral, onde precise dessa tecnologia, no ramo do agronegócio, e que é gratuita, ela não tem custo nenhum por isso. Ou seja, você tem um engenheiro da Siemens, que está indo até a sua obra, até o seu estabelecimento, está te mostrando um conceito de tecnologia, te ajudando a escolher o melhor produto com relação ao custo-benefício, não está te cobrando por isso. E no segundo ponto, a gente tem uma rede de distribuição gigantesca, onde o produtor, ou a empresa em si, pode escolher qual o melhor fornecedor, na relação custo-benefício novamente, para ela fazer a aquisição desse produto. Ok, a revenda que ainda não tiver, um processo tecnológico, vai atrás deles, por favor. Olha só, quem quiser saber mais informações sobre a Siemens, sobre as soluções, não só para o agronegócio, vai ter um evento super bacana, dia 9 e 10 de setembro. Olha o nome bonito, Innovation Tour. Ô, Lauri, aproveita o espaço do Papo de Prateleira e convida o pessoal aí para acessar esse evento, acompanhar. Isso, esse evento é um evento muito importante para a Siemens, até o ano passado, ele sempre foi presencial, é claro que esse ano, em virtude da atual conjuntura, dos acontecimentos, ele vai ser 100% online, mas vai ter uma estrutura muito grande de engenheiros especialistas disponível e é um evento onde a gente divulga todas as nossas novas tecnologias, ou seja, vai ser um evento onde vai ser divulgado os produtos no quesito inteligência artificial, aprendizado de máquina, evolução tecnológica dos nossos próprios produtos, quando a gente fala em redundância, em digitalização, propriamente dito, em nuvem, né? Então, é um evento muito bacana para todos, ele não é um evento específico técnico, vai ter lá para cliente final, que quer conhecer, quais são os produtos para cadeia produtiva, assim como para técnico, que quer pegar mais detalhes do produto, quer entender melhor como ele funciona, então, ele é um evento muito abrangente, assim, a gente vai conseguir atender a expectativa de públicos diversificados. Ótimo, aproveita e deixa para a gente também informação dos canais, do centro de competência para a cadeia da proteína animal. Ah, legal. Hoje você pode acessar o centro de competência de carnes ou de proteína animal através de qualquer contato Simins, então você pode entrar em contato com o nosso 0800, por exemplo, solicitar uma visita, você pode, através do site da Simins, tem muita coisa que a gente publica lá, informação, lançamento de produtos, e através de qualquer distribuidor ou qualquer empresa que seja uma revenda Simins. Se você chegar numa empresa hoje que vende qualquer produto Simins, se apresentar e falar, eu quero ter um contato com o centro de competência de proteína animal e tal, com certeza eles vão conseguir chegar até nós, então é bem fácil localizar. Estão nas redes sociais também? Porque a gente está super na moda, né? Sim, a gente atua em diversas redes sociais, mas o mais forte que a gente atua é no LinkedIn. Perfeito. Porque acaba sendo... Lauri Miguel, quer aproveitar o espaço para deixar mais algum recado ou eu já perguntei tudo? Acho que já estamos de acordo. Ai, que bom. Gente, então esse foi o Lauri Miguel, que é o desenvolvedor de negócios da Simins, falando aí sobre soluções tecnológicas da empresa para o agronegócio, para a cadeia da proteína animal e muitas outras coisas legais. Fiquem sempre com a gente, obrigada por nos assistir. Deixa o like aí, ativa o sininho para receber as notificações. Até a próxima.